Música Esta é a Ivanete de Almeida Souza, 35 anos e nossa participante do quadro Transformação. Vamos conhecê-la um pouco mais. Sou casada, há 14 anos, tenho 3 filhas, uma com 14, outra com 10, uma com 9. Sou da Bahia, mas moro aqui em Cianórdia, estou há 16 anos. Eu trabalho de faxineiro no escritório Lago. Mas Ivanete, com este semblante que nos transmite uma certa paz, esconde algo que ela respira fundo para falar no assunto. Ai, fica até difícil falar, João. Você é uma pessoa depressiva? Eu sou, muito. Muito, muito. E quando essa depressão vem, quais são os sintomas que você sente? Ah, eu fico muito mal. Às vezes tem dia, a hora que o despertador desperta, que eu, assim, amanhecer o dia, né? Eu tenho que vir para o serviço, eu falo, tem que ir mesmo. Penso, às vezes, não vir, mas eu acabo vindo que eu tenho 3 filhas, ela precisa de mim, né? Preciso do meu serviço, só o meu marido trabalhando não dá, né? Então eu tenho que vir trabalhar e peço força a Deus e vida para frente, né? E tem momentos que a coisa pega. Pega. Pega muito. Eu tenho vontade de ficar muito só, não quero sair de casa, não quero, assim, às vezes, me arrumar. Já teve dia do meu marido e falaram, ah, vamos sair. Eu não quero sair, João. Quero ficar em casa. E a raiz dessa depressão, você acredita de onde vem? Não sei, João. Vou ser sincera com você, não sei. A família também sofre? A família também sofre, né? Que bom, né? Que a gente tem uns amigos, né? Quando eu estou assim, aí eu acabo ligando para as minhas amigas, eu converso com as minhas amigas, que graças a Deus, assim, por eu ter vindo da Bahia para cá, às vezes, no começo eu falava, ah, eu não vou me adaptar aqui, eu preciso voltar, mas foi passando o tempo que eu conheci muita gente boa, tem muitos amigos aqui. Por que, Ivanete, você procurou o João Carlos? Ah, porque o programa do Jano é tudo, né? Já as minhas amigas falaram para mim, já era para mim ter vindo faz tempo, mas, sabe, né? Trabalho, criança, reunião de escola para isso, e acaba deixando e falei, não, agora eu vou lá no programa do João. E ela acredita que vamos ajudá-la também a vencer a depressão. Eu acho que sim, vai sim, muito. Se Deus quiser, tenho fé em Deus. Eu preciso de uma mudança, e essa mudança eu estou buscando aqui, no programa do João, no quadro Transformação. João Carlos, você pode me ajudar? É, nosso desafio é grande, pois fazer a transformação exterior, isto é fácil, mas ela precisa de algo muito maior, é ser ajudada na transformação emocional, ajudá-la a buscar forças para vencer o desânimo, aumentar sua capacidade de reagir aos desafios da vida, e forças para viver de uma forma intensa. Mas vejamos o que podemos contribuir com a Ivanete. Bom, vamos começar, então, dando um trato em sua maneira de se vestir. Nosso destino, então, é a última hora fashion. Lá, nossa princesa encontrou um atendimento atencioso feito com o coração. E isto já começou a mexer com a autoestima da Ivanete. Até já começou a soltar um sorriso. A Ângela, proprietária da Última Hora Fashion, se simpatizou e muito com nossa princesa, e fez questão de presenteá-la com um look completo. Nos faz ser mais amigos, né? Porque esse é o lema da Última Hora, né? Nossa missão é atender nosso cliente com o maior carinho, com o maior amor. Então, é nós da Última Hora que agradecemos vocês pela oportunidade. E a Ivanete é uma pessoa maravilhosa. Uma mulher que já é linda, vai ficar muito mais linda com a Última Hora, né? E nós fizemos, então, o capricho de fornecer para ela, né? Desde o brinco, blusa, cinto, a calça, né? Ela optou por uma sapatilha. Ela também tem um bom gosto, né? A gente fez que ela escolhesse, colocou para que ela pudesse escolher o look. E eu acho, assim, que nós ficamos, assim, muito lisonjeados de participar. Muitas foram as pessoas que vieram cumprimentar nossa princesa, enquanto passávamos pelas ruas. E veja o que aconteceu! Olha, meus telespectadores, realmente o que está acontecendo nesta gravação é algo incomum. Realmente está mexendo com as nossas emoções. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse usando pessoas para abraçar a Ivanete. Várias localidades nós passamos aqui, as pessoas dando um carinho, um abraço tão grandioso. Eu creio que é Jesus usando essas pessoas e dizendo para você, Filha, eu quero te ver cada dia mais feliz, viver de forma intensa. Porque Jesus fala, eis que vos dou vida e vida em abundância. Você está sentindo isso, amiga? Estou, Jão. Estou. Estou, Jão. Estou muito emocionada. Estou sentindo uma coisa, assim, muito boa, Jão. Eu creio que essa transformação vai marcar a sua vida. Vai, sim. Você definitivamente vai ficar curada da sua depressão de uma vez por todas. Você crê nisso? Eu creio, sim. Em nome de Jesus. Eu creio, sim, Jão. Está contente até aqui? Estou. Muito. Muito contente. Não tem palavras. Muito, 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 Jão. Muito feliz. A realidade é que ela já está passando por uma transformação. Mas essa transformação é na parte interna das suas emoções, do seu interior. E agora nós vamos mexer com a transformação exterior sua agora, né? Sim. Vamos nessa? Vamos. Vamos? Vamos. Emoção mesmo, hein? Emoção. Eu falei que eu não ia chorar, mas não tem como, Jão. Desculpa, mas não tem como. Até agora, só quero agradecer a você. Oi? Como é que é? Nossa, Jão, muito obrigada, tá? Do que, filho? Você é uma bênção de Deus, tá? Não, mas eu não estou fazendo nada. Tá, sim? Estou, não. Tá. A gente é só um instrumento de uso na mão de Jesus aqui na Terra. Só isso. Mais nada. O João Carlos não é nada. É. E nem quer ser nada. Mas em Cristo a gente é tudo. Nossa, é uma bênção de Deus. Amém. Vamos lá, então, né? Fazer aí mais uma transformação. Só que agora, a transformação externa. Depois de tanta emoção, agora vamos até o centro de beleza Efeito Glam. Para que Ivanete passe por mais uma transformação. Bom, já fomos aqui muito bem recepcionados. Aqui no centro de beleza Efeito Glam. Tamires e a Priscila já se encontram aqui. E é o lugar que as belezas se afloram ainda mais. E hoje não vai ser diferente. Com a Ivanete aqui, ela já vai ter uma transformação magnífica, né? Exatamente. Hoje vamos caprichar na Ivanete. Deixar ela mais jovem. Mais com humor bem elevado. A autoestima lá em cima. E vamos aí trabalhar bastante para ela sair daqui renovada. O que que vamos oferecer para ela hoje aqui? Vamos mudar o tom do cabelo dela. Fazer uma modelagem de sobrancelha, unhas, depilação. Tudo que a Ivanete tiver direito. Fiquem todos ligados. Porque a partir de agora, mais uma transformação para vocês. E é você de bem com a vida. O interessante é que a Ivanete já tomou posse de sua cura interior. Pois como vemos, é só sorriso. Bom, vamos chegar por aqui e ver como está o tratamento, os cuidados da nossa IVA. São exatamente 5 horas e 20 minutos. São praticamente aí 3 horas e meia de pleno atendimento, de pleno carinho, de muita dedicação. O alvo deste nosso quadro, o novo quadro de transformação, é exatamente este. Transformar vidas, né, Tami? Isso mesmo. Já fizemos aí uma boa parte do trabalho. Cuidamos aí do cabelo dela. Agora estamos fazendo uma modelagem de sobrancelha, para depois finalizar. Fazer uma depilação, finalizar o corte e a maquiagem para ela ficar prontinha. Olha, nós já estamos bastante curiosos como vai ficar a nossa querida transformada, né? E já sabemos de antemão que agora é só sorriso no rosto dela, né? Só sorriso, João. A Ivanete, eu acho que já fez a transformação do interior. Agora falta finalizar o externo dela. Vocês prepararam todo aqui o ambiente, né, para que a surpresa seja ainda mais envolvente. Haja vista que até os espelhos aí estão tampados, né? Ah, sim. É, a surpresa só no final mesmo, só com a finalização da maquiagem. Tá certo. Olha, atenção, viu, maridão? Manoel, você vai ter uma nova esposa. É, Baiana! O que você está achando desse atendimento aí de rainha, de princesa, né? De tudo isso. É pra cá e pra lá, mexe aqui e ali, é presentinho. Tá sendo muito paparicada, viu, moleque? Tô mesmo, João. As meninas, atendimento delas, muito bom. Isso tá mexendo aí com o seu interior também, né? Tá, bastante. Tá querendo saber como que tá ficando aí? Ah, eu tô... As madeixas? Não tem como elas... Não, não tem. Não tem? Não tem. Ah, eu queria ver. Isso vai ficar pra mais algumas horas. Também. Deixa eu ver. Tá bom. Acreditamos que você vai gostar. Vou sim, vou. Você. As meninas, eu confio. E eu também confio muito no talento das meninas aqui. Então você aguarde só mais um minutinho, que já já nós vamos ter aqui o efeito surpresa do quadro Transformação com a nossa querida Iva. Com minha chegada, a equipe do Centro de Beleza Efeito Glam nos proporcionaram um momento fabuloso, um tempinho para um delicioso coquetel. Uma maravilha. Em seguida, mais dedicação com nossa Iva. E muita atenção agora para mais uma dica de nossas meninas. Tem-se a informação para usar esse lápis aqui para fazer a correção, que é o 6B da Faber-Castell. O que acontece? Como esse produto não é um produto cosmético, se for utilizado de forma incorreta, pode causar queda da sobrancelha. Portanto, antes de comprar qualquer produto, informe-se se ele é apropriado para o tipo de finalidade. Ou seja, para retoque de sobrancelha, o ideal é um cosmético. Existem no mercado os lápis ou sombras, é só você escolher o da sua preferência. É, mulheres, uma dica importantíssima para vocês. Agora o momento mais aguardado por todos. E entra em cena a nossa apresentadora, Márcia Schiode. Estamos aqui no Efeito Glam, mais uma vez, com uma transformação, gente, que ficou maravilhosa. Já já vocês vão ver a Ivanete. Mas antes nós vamos falar com as meninas, que são as autoras da transformação, né? Como foi trabalhar com a Ivanete? Foi uma delícia, o dia passou rápido demais, mas ela ficou linda, compensador. Foi uma satisfação imensa. A Ivanete muito querida, uma pessoa muito gente boa. E acredito que de agora em diante vai ficar mais alto astral. Inclusive, vamos convidar aí o pessoal que assiste o De Bem Com a Vida, para dar uma passadinha aqui também, se renovar, sair daqui com o espírito bem renovado, alma leve. E agora, Ivanete, nós vamos ver como é que você ficou. Como que você acha que você ficou? Ah, eu acho que eu fiquei linda. Elas não deixaram eu olhar ainda, mas eu acho que ficou muito bem. Eu confiei na Tami, na Pri. Elas, acho que elas deixaram eu bem, o jeito que eu estava esperando. Realmente, você ficou maravilhosa, viu? E aí, meninas, já pode mostrar? Ah, então vem cá, cinegrafista, vamos olhando. Vamos virar, então? Vamos ver, Ivanete, como é que você ficou? Dá uma olhadinha. Ai, Pri, bem o que você falou, amiga. Amei, tá? Vida nova, tá? Obrigada, amiga. Vida nova. Obrigada, amiga. A gente foi agradecida. Sim, pela companhia hoje. Ivanete, e daí? Além dessa transformação que você teve por fora, você também teve uma transformação por dentro, que eu fiquei sabendo. Sim. Como que foi isso? Ah, é um, assim, foi muito bom. O João é uma pessoa muito maravilhosa. Muito boa, tá? Não tem explicação, não tem palavras. Ele fala, muito boa. Pri, muito obrigada mesmo, você, a Tami, o João, o Klebson e tal. Vocês são uns amores de pessoa. Foi muito bom passar a tarde junto com vocês, tá? E vocês continuam sempre, assim, ajudando as pessoas, tá? Amei. É, e as emoções não pararam por aí. Vejamos o encontro com as filhas. E agora, do maridão. Oi, o pai, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Ela é linda, ficou mais ainda, né? Eu achei, né? Sinceramente. Eu achei ela linda. Tá diferente? Tá. Eu achei ela bonita. Também. Você notou alguma diferença na sua mãe? Muita. O cabelo dela, nossa. Até amigos vieram apreciar a nova Ivanete. Vejamos o antes e o depois de nossa participante do quadro Transformação. She's walking back to me Yeah, she's walking back to me Oh, pretty woman Yeah. e, eu achei ela bonita. Tchau, tchau, tchau. Amém.